O corpo estava nessa casa abandonada na rua do Dique, Vila São Francisco Norte, região do Putivelio. A vítima foi identificada como Naldo Santos, de 20 anos. O corpo foi encontrado carbonizado. Há vestígios de sinais de violência, havia sangue esguichado nas paredes, então tudo indica que ele foi atingido por algum objeto lá no local e veio a falecer. Em seguida, acredita-se que ele tenha sido queimado após ter sido morto, atearam fogo ao corpo. De acordo com informações de pessoas dessa região, Naldo costumava frequentar esta casa. Ele também seria envolvido em vários tipos de crime, como assaltos, roubos e até arrombamentos a residências. Os populares afirmam que ele era morador de rua, era viciado em drogas e que fazia furtos contumazes na região. Após a perícia do local, o IML recolheu o corpo. Que é só o primeiro passo da investigação, certo? Ele irá seguir na tentativa de localizar esses indivíduos que cometeram esse crime.